Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para fazer mais um vídeo com coisas diferentes E hoje galera, vamos fazer uma coisa super legal Só que antes de dizer o que a gente vai fazer, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos Que é o canal Joga Velhote, lá todo dia tem vídeo novo com jogos legais Então se inscreve lá, se você gosta de jogos eu tenho certeza que você vai gostar Primeiro link na descrição e aqui em cima nos cards E hoje galera, estamos num lugar diferente como não estamos no nosso cenário de sempre Hoje temos essa mesa de jantar aqui, de casa, super legal E o que a gente vai fazer galera? Hoje nós iremos cobrir toda essa mesa de jantar com fita adesiva colorida galera Sim, temos aqui um pote com várias fitas adesivas coloridas E nós iremos cobrir toda essa mesa de vidro Como será que vai ficar galera? Então se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E me segue no Instagram que é o segundo link da descrição Beleza galera? Vamos lá começar Galera, olha o que tem aqui na nossa caixa, nosso pote de fita Tem muitas fitas coloridas galera São de várias cores e a gente vai alternando as cores Tem amarelo, verde, laranja, rosa, roxo E um prateado aqui, muito legal Galera, se vocês estão assistindo até aqui e não pulou nenhuma etapa, comenta assim Mesa colorida, comenta nos comentários mesa colorida Se você não pulou nenhuma etapa E é isso, vamos lá, vamos começar a partir de agora Certo galera, vou começar a primeira fita A fita verde Lembrando, não faça isso em casa, tá galera? Só o velhote mesmo está fazendo E galera, minha mãe sabe que a gente vai fazer alguma coisa na mesa dela Ela deixou, então depois a gente vai mostrar o resultado para ela E vamos ver o que ela vai achar, tá? Então vamos lá Primeiramente colando na pontinha o verde Vamos lá aqui, ó Uh, para fixar aqui Opa Ó, já cortou a fita aqui Pera, calma aqui Vamos de roxo galera O roxo está com umas falhas aqui Mas nada que atrapalhe, tá? Vamos lá Uh Olha como é que está saindo galera Esse roxo está meio Olha isso Está saindo meio transparente Mas tudo bem Vou tirar um pouquinho aqui Opa Certo Agora vamos fazer uma camada de laranja Laranja Vamos mais uma laranja Opa, tem que achar a ponta da fita que eu nunca acho Galera Mais uma de laranja aqui, ó Bem clarinha Vamos lá Colocando assim na ponta Essa daqui pelo menos saiu normal Aquela roxinha estava meio Estava falhando Mas Essa daqui está boa Vamos lá Deixa eu cortar aqui Ok Olha como é que fica Ela fica tipo Agora nós iremos para a próxima Que vai ser a Prateada Prateada Vamos lá galera Prateada já está aqui Nossa Essa daqui é legal É bem bonita A gente só Põe aqui Opa Não saiu certo É mais para cá Pronto Nossa galera Olha isso Como é que está ficando A nossa mesa Colorida Vai ficar bem diferente Será que vai ficar Depois do final Galera Eu vou começar fazendo aqui E depois Quando ela estiver tipo Mais ou menos Ali Um pouquinho Eu volto para mostrar para vocês Galera Olha como é que está ficando A nossa mesa Super colorida Já fizemos aqui uma parte E olha o que ainda tem para fazer Galera Ainda falta muito Então quando estiver bem na metade Eu volto Para mostrar para vocês E a gente fez várias camadas Coloridas Rosa Roxo Prateado E é isso Vamos lá Que daqui a pouco A gente volta Galera Estamos aqui na metade Da mesa Olha como é que está ficando A nossa mesa Colorida Com fita adesiva Olha isso galera E aí Vocês estão gostando Olha ainda falta isso aqui Falta ainda metade Aqui ó Até aqui Que a mesa é um pouco grande Mas está ficando bem legal Olha isso Como é que está ficando Opa Que legal hein galera Está ficando bonito hein Ainda falta aqui A gente vai alternar Certinho as cores E quando terminar Eu volto Para mostrar para vocês Como que está ficando Beleza galera Quando faltar tipo Um pouquinho Para acabar Eu volto Para mostrar para vocês Mostrando a gente Terminando aqui Como é que faz E é isso Beleza galera Já volto Nossa mesa super colorida Ficou bem bonita hein E aí vocês preferem o que Assim Ou assim Assim Ou assim Beleza Vamos terminar Galera Estamos quase acabando A nossa mesa De fita adesiva colorida Galera Falta pouco Falta pouquinho E quando estiver totalmente pronto Eu vou voltar Aqui E vamos Não quando estiver pronto não Quando estiver acabando aqui Eu vou mostrar Terminando e depois Eu vou chamar minha mãe Para ver como é que ela vai É Vai reagir A isso Ela sabe que a gente está fazendo Alguma coisa na mesa dela Só que ela deixou né Eu pedi para fazer Uma coisa que não vai Afetar em nada Na mesa assim Para quebrar e tal Aí ela vai ver Se ela vai gostar Da nova decoração Da mesa de vidro De jantar Vamos ver galera Vamos lá Vamos terminar aqui E eu já volto Galera Estamos quase acabando Aqui Falta muito pouco E agora eu vou terminar Olha como é que ficou Nossa mesa galera Nossa mesa de vidro Toda colorida Com fita adesiva Vamos terminar galera Galera As fitas coloridas Aqui Como vocês estão vendo Olha como que ficou Eu pensei Que tipo Não ia dar Não ia sobrar né Só que Olha o tanto de fita Que sobrou galera Sobrou muita fita Tinha muita fita No potinho Muitas fitas Coloridas aqui Como vocês estão vendo Olha o que ainda sobrou aqui Sobrou um pote Todinho De fita E agora eu vou Mostrar para vocês Como que ela ficou todinha Aqui ó Deixa eu colocar aqui Olha isso galera Era uma mesa de vidro Como vocês lembram E olha como que ela ficou Toda colorida galera Cheio de fita A gente colocou As cores As três cores Que foram Amarelo Três cores não Amarelo Laranja Rosa Roxo Prateado E verde É São várias cores aí Que eu nem sei Mas ficou super legal galera Olha isso Ficou super assim Parece que Um profissional Revestiu aqui a mesa Não galera Tô brincando Agora Minha mãe já Vai ver agora O resultado Vamos ver qual vai ser A reação dela Ao ver Essa vez A mesa dela De jantar de vidro Pronta Cheia de fita Adesiva Colorida E vou chamar ela aqui Vamos lá Deixa eu colocar aqui Mãe Mãe Pode vir A mesa A mesa está pronta A nova mesa De jantar Está pronta Olha aqui Está vindo Eita Ficou linda Gostou? Olha como é que ficou A mesa Olha Pode até deixar Se achar legal Conseguiu Mãe Mãe ia gostar Olha aí Olha Bacana demais Gostou mãe? Muito gostei Ficou colorida as cores Uma obra de arte Uma obra de arte Demorou Para fazer Mas ficou bem legal Ficou diferente Né mãe? Não é mais aquela mesa de vidro E aí mãe De 0 a 10 Qual a nota Dá para essa mesa? Mil Mil Tudo isso E tem que pedir agora Tem que pedir like Para o pessoal Para eles darem like Vai mãe Pede like Galerinha da like Dei muito like Que isso aqui Foi um trabalho Muito bacana Ficou uma obra de arte Eu amei Gostou mãe? Gostou Então deixa o like galera Não se esqueça também De se inscrever no canal Ativar o sininho E me seguir no Instagram Que é o segundo link Da descrição Agora a mesa é colorida Mãe Ainda sobrou um monte de fita Aqui Ficou legal Então dá tchau mãe Para o pessoal Tchau Tchau galera Olha minha mãe aprovou Gostou Do resultado Da mesa Ficou super legal Então é isso galera Um abraço E até o próximo vídeo Tchau